Não sei o que se passa no meu pensamento Só penso em você a todo momento Vejo teu olhar em todo lugar Meu coração dispara ao te ver chegar Preciso de você Tenho tantas coisas pra te dizer Quero te beijar Vem pra cá menina que eu quero te amar Preciso de você Tenho tantas coisas pra te dizer Quero te beijar Vem pra cá menina que eu quero te amar Não sei o que se passa no meu pensamento Só penso em você a todo momento Vejo teu olhar em todo lugar Meu coração dispara ao te ver chegar Preciso de você Tenho tantas coisas pra te dizer Quero te beijar Vem pra cá menina que eu quero te amar Preciso de você Tenho tantas coisas pra te dizer Quero te beijar Quero te beijar Vem pra cá menina que eu quero te amar Sinto que você também me quer Então vem amor Então vem amor Vem pra cá menina que eu quero te amar Preciso de você Preciso de você Tenho tantas coisas pra te dizer Quero te beijar Vem pra cá menina que eu quero te amar Preciso de você Tenho tantas coisas pra te dizer Quero te beijar Vem pra cá menina que eu quero te amar Preciso de você Tenho tantas coisas pra te dizer Quero te beijar Vem pra cá menina que eu quero te amar